Olá pra você! Por que abrir uma conta no exterior? Você já se perguntou por que isso funciona? E como isso pode encaixar na sua vida, dependendo? É, eu vou tentar te ajudar. Meu nome é Wesley Pena, trabalho no mercado financeiro há mais de 6 anos e vou te explicar um pouquinho de por que ter uma conta no exterior. E também, talvez, hoje, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, talvez nem faça tanto sentido, porque a sua própria conta nacional também é conta no exterior. Mas vamos lá. O por que uma conta no exterior costuma ser vantajoso? Primeiro que, ao ter uma conta no exterior, ela te facilita ter investimentos na moeda do país. Se você sabe, se não sabe, vou te explicar. No Brasil, é proibido, proibido é creme, ter uma conta nacional que não seja uma moeda nacional. Por isso que sua conta poupança é só em real. Ela não pode ser em dólar. Ok? Então, pensa comigo. Então, você quer uma conta em dólar, mas você vai poder ter uma conta no Brasil em dólar? Não. Por quê? Porque não pode. Você fez assim. Pretendem mudar? Existem algumas negociações para fazer essa mudança no futuro, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, não. Tá bom? Então, uma das facilidades de por que ter uma conta em dólar no exterior é justamente você poder ter a moeda desse país. Na verdade, nem é conta em dólar, é uma conta no exterior. Ter uma conta nesse outro país para você ter essa moeda. Por quê? Porque ter uma estratégia de diversificação de investimentos, e aqui eu estou falando de algo, de um tema até mais profundo do que apenas ter a conta, a estratégia de diversificação também é uma estratégia de diversificação de moedas. Porque ao investir em moedas de outros países, você diminui o risco. Risco de quê? Do seu país quebrar e você só ter a moeda desse país. Pensa que estava com dinheiro só na Argentina quando a Argentina estava decaindo. Pensa o ponto risco. Lógico, agora ela está subindo, mas pensa que você colocou o dinheiro antes dela começar a cair. Perceba como risco isso era se você tivesse todo o seu dinheiro na moeda da Argentina. Então, ter contas no exterior é um facilitador. que vai te ajudar a diversificar os seus investimentos, a ter um modelo de tranquilidade, independente se o seu país esteja indo muito bem ou muito mal. Porque quando eu falo de investimento de moeda contra moeda, nessa diversificação, principalmente quando falamos de dólar. Por que investir em dólar é uma estratégia boa para quem está no Brasil? Porque o comportamento do dólar costuma ser contrário ao comportamento do real. Então, quando o real está subindo, o dólar costuma estar caindo. Basicamente, a Bovespa se comporta muito nisso. Nem sempre, ok? Não é uma verdade, não está escrito na pedra. É só, talvez, uma tendência. Uma tendência não necessariamente ela sempre vai se ocorrer. Mas ela acontece às vezes. Então, acaba que algum dos modelos de estratégia é justamente por isso. Então, quando você tem uma conta no exterior, você tem essas facilidades. Essas facilidades te geram benefícios de diversificação, de rentabilidade, de facilidade. Às vezes, você quer sair e ir lá para esse país. E se você tiver uma conta lá, vai até facilitar o seu uso do dinheiro. Porque caso você faz compras internacionais, você paga em OEF. Então, esse já é um gasto até maior se você pretende usar o seu crédito em outros países. Mas, dependendo das vantagens, você até vai usar, independente dessas taxas. Mas tem impostos. Entendeu? E outra coisa que no futuro que está acontecendo e já está sendo algo bem normal no Brasil, é você ter uma conta nacional. E essa conta ter também uma possibilidade de uma conta internacional. Então, às vezes, você está com o seu dinheiro em algum banco. Esse banco já está vinculado a um banco internacional. E aí, você tem duas contas. Uma conta no Brasil com reais. E outra conta no exterior, vinculada também a essa mesma empresa. Só que em dólar ou na moeda desse país. O que acaba também facilitando essa transação. Porque são interbancarais. Entre o mesmo banco, entre a mesma instituição. Ou instituições parceiras. Isso acaba facilitando aí, quando nós falamos sobre envio de recursos. E até sobre pagamentos internacionais. Isso é um grande complicador. Principalmente se você trabalha como autônomo, freelancer. E você vende pro exterior. Se você é contratado por uma empresa americana, chinesa, australiana. Não importa de onde. E você recebe na moeda de lá. Trazer esse dinheiro para o Brasil, dependendo, é um complicador. Então, uma forma de trazer isso é você ter uma conta no exterior. Lá no próprio lugar onde essa empresa pague para você. E aí, na hora que você faz, você faz simplesmente ali o envio para essa conta. E você usa ela para fazer essas compras normalmente. Também é um modelo que costuma ser usual. Se você quer saber mais sobre investimentos. Mais, clique no card aqui embaixo na descrição. Vai ter outros materiais falando aí sobre investimentos. Então, fique à vontade para buscar ali alguns materiais que te auxiliem. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Vai ter bastante materiais aí sobre investimento. Muito obrigado. Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.